É que daqui os pés na porta ainda tão na pista Contrariando opinião de quem não me queria Viver vencendo nas batalhas mas eu tô nativa Degladiando e modificando as estatísticas Hoje o giro é de ponta a ponta O ronco da naveira assombra Só pelo timbre da voz ela ronda Sabe que nós tá pela área tirando a onda E caçando as folhas, futei nas gostosas Furamos a bolha com a rima e caprosa Não tive escolha, matei a derrota Sem curso ou diploma, busquei minha vitória Pra quem chorou saiba que a vida é assim mesmo Hoje nós ganha, amanhã nós tá perdendo Hoje nós perde, amanhã nós tá vencendo Os pequenos serão os grandes, os grandes pequenos Vida é uma roda gigante Pequenos também serão grandes Vem cenas adversidades Tipo o Davi que derrubou gigante Vida é uma luta constante Pequenos também serão grandes Vem cenas adversidades Tipo o Davi que derrubou gigante Vida é uma luta constante Vida é uma luta constante Pequenos também serão grandes Vem cenas adversidades Tipo o Davi que derrubou gigante Vida é uma luta constante Vida é uma luta constante Vida é uma luta constante Vida é uma luta constante